É o gelado, o mente fria Os que neguinho apelão Tem um do coque na cena É o atozinho, batedeira Tatuada na perna, pince no umbigo Piranha safada, amante do perigo Quando vem meu bonde é aí que ela desce No cano da peça, dois bandidos 5x7 Aquece a bucetinha Na piroca ela desce Na piroca ela desce Não adianta copiar não, não adianta copiar Quer dar pra bandido, quer dar pra 5x7 Na piroca, 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 piroca O jeito que eu fico agora Já tô com calcina em pilha, pirava Rolando meu cheiro, fechando de porta Tá mudado essa puta Eu vou passar o ferro Vai, 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 vai Já tô com calcina em pilha, pirava D-d-d-d-d-d Eu vou passar o ferro Passar, passar o ferro Eu vou passar o ferro Eu vou passar o ferro Eu vou passar, eu vou passar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou passar o ferro Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar Tatuada na perna Pince no rumbigo Piranha safada Amante do perigo Quando vê meu bonde É aí que ela desce No cano da peça Dois bandidos 5x7 Aquece a bucetinha Na pirocela desce Na pirocela desce Nà adianta copiar não, mano Nà adianta copiar Quer tá pra bandido Quer tá pra 5x7 Na pirampirapirapira Chega o pico agora Já tô com calcina em pilha, pirava A mão do younger, só tô pedindo de chata Tá mudado essa puta Gelado no beat, você me quer, eu sou toda assim Não adianta copiar não, não adianta copiar Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe